Música Aumenta o risco de queda de árvores em período chuvoso. 45% dos servidores públicos da região norte são do sexo feminino. O uso de cosméticos requer cuidados para evitar problemas de saúde. Janeiro é período de promoções e consumidor deve ficar atento aos seus direitos. Trabalhadores temporários sonham em ficar no emprego. E cultivo agroflorestal contribui na recuperação de áreas degradadas de Rondônia. Agora, Nazaré Notícias. Música O primeiro Nazaré Notícias do ano começa com um alerta. Nos primeiros meses de 2012, a previsão é de fortes chuvas no Pará. Na capital do estado, a queda de árvores neste período é um risco para a população. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente já iniciou a poda das mangueiras para evitar transtornos. Existem em Belém cerca de 12 mil mangueiras. A maioria é nova entre 10 a 25 anos e não oferece ameaças. Outras 2.320 árvores são centenárias e geralmente entre 22 e 23 metros de altura. A Secretaria faz o monitoramento desse vegetal através de equipamentos como o ultrassom do tronco e observações de áreas onde estão localizadas as mangueiras centenárias. Essas observações visam o que? Detectar árvores inclinadas para a calçada, levantamento de calçada, forçando cabos de energia elétrica, de telefonia. Então, esses são os fatores que indicam que esse vegetal oferece um risco de queda. O ataque de ervas de passarinho, falta de equilíbrio, excesso de peso e de altura são alguns dos fatores que provocam a queda das mangueiras. Mas a Secretaria pede também que a população nos auxilie nisso. Onde você transitar, para o seu trabalho, para a escola do seu filho, na saída, na rua da sua casa, se você detectar algum vegetal com esse tipo de problema, é só informar a nossa Secretaria para que a gente providencie ou a poda ou a remoção desse vegetal. Na Generalíssima, entre Domingos Marreiros e Boa Ventura, esta mangueira teve que ser praticamente cortada ao tronco, devido por em risco a segurança de pedestres, motoristas e ciclistas. Os galhos estavam inclinados somente para o lado da pista. Belém do Pará ganhou o título de cidade das mangueiras no final do século XX. São elas que pintam a cidade de verde e mantêm o equilíbrio do clima na capital paraense. Está em vigor o novo salário mínimo, R$ 622. O aumento vai injetar R$ 47 bilhões na economia brasileira. Segundo o Diese, 48 milhões de pessoas têm sua renda vinculada ao valor do salário mínimo e serão diretamente atingidas com o aumento. O novo salário corresponde a R$ 20,73 por dia de trabalho. O valor pago pela hora trabalhada fica em R$ 2,83. E falando em trabalho, a região norte é a segunda do país onde existe um grande número de mulheres empregadas em cargos públicos. Segundo o Ministério do Planejamento, 45,3% dos servidores são do sexo feminino. Patrícia é um exemplo típico de mulher bem sucedida profissionalmente. Com pós-graduação e anos de estudo, fez um concurso público e passou. Hoje ela é diretora da Biblioteca da Câmara Federal, além de mãe, esposa e estudante. Você é muito mais cobrada. Então quando você falha em um desses campos, eu acho que também a pressão é maior. Pelos dados do Ministério do Planejamento, as mulheres estão mais presentes no funcionalismo de Roraima, do Amapá e do Rio de Janeiro. O Distrito Federal aparece em quinta posição no ranking. Depois da Dilma, parece que a coisa aflorou mais, entendeu? Então se você for realmente em repartições em Brasília, tem muita chefia feminina. Em compensação, há lugares onde elas pouco aparecem. No Acre, as funcionárias são apenas 36,3%. Depois vem o Tocantins e o Mato Grosso. Esta economista e autora de um livro sobre o assunto explica o porquê das mulheres estarem conseguindo galgar posições altas dentro das profissões. As mulheres estão se educando mais, então elas estão percebendo que são capazes. Nos concursos públicos elas estão passando, porque elas estão melhor preparadas. Então elas estão entrando bastante, vamos dizer assim, com uma carga cada vez maior, nos órgãos públicos. Mais de 3 bilhões e 200 mil reais foram desviados de recursos públicos em 2011. O valor corresponde somente ao registrado em operações da Polícia Federal. Esse dinheiro teria sido usado em pagamentos de propina a funcionários públicos, empresários e políticos. O valor é mais do que o dobro do apurado pela Polícia em 2010, que foi de 1 bilhão e meio de reais, e 15 vezes mais que em 2009, quando foram desviados 219 milhões. Prazos de validade e armazenamento correto são cuidados que devemos ter para evitar problemas de saúde causados por cosméticos. Qual a mulher vaidosa que não gosta de se produzir e ficar ainda mais bonita no dia a dia? Os cosméticos são aliados da beleza feminina e são capazes de realçar os seus detalhes. Usar uma boa maquiagem, fazer coloração no cabelo, cremes hidratantes e pintar as unhas é uma rotina entre essas mulheres. Mas cuidado, esses produtos também podem ser vilões. O maior problema dos salões de beleza hoje são os formóis. Os formóis são produtos que são utilizados em uma concentração pequena, 2%, que a Anvisa recomenda para alisamento dos cabelos. O que ocorre é que na maioria dos salões de beleza, a quantidade de formol é utilizada acima da média. Isso pode trazer problemas, por exemplo, insuficiência respiratória, cardíaca, alergias. Então, são coisas perigosas para a saúde do consumidor. A farmacêutica explica que alguns produtos devem ser utilizados de maneira certa. Potes de creme e sabonete em barra são exemplos de uso incorretos. Esses potes, normalmente, as pessoas usam com o próprio dedo. Tocam o pote e passam na pele. Isso não se deve fazer porque você estaria contaminando, você está contaminando e recontaminando esse pote de creme. Então, é ideal que ela pegue uma espátula, use e essa espátula seja sempre lavada com sabão e água, seque bem para poder não estar contaminando o próprio creme. Outra coisa também interessante é o próprio sabão, o sabonete de uso. O sabonete em pedra, quantas pessoas vão usar o sabonete em pedra que seja de uso pessoal? Os cosméticos são produtos para uso externo do corpo e por representarem riscos à saúde, são submetidos ao controle da vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela está sempre atenta. Nós temos uma equipe que fiscaliza os cosméticos nos comércios, nos próprios salões de beleza. E quando existe alguma irregularidade, a gente orienta, notifica. E se o estabelecimento não cumprir as normas que são determinadas pela saúde, pelas leis de saúde, aí a gente pode estar até interditando, alguma coisa nesse sentido. Na hora de usar um cosmético, o consumidor deve observar o prazo de validade, seguir as instruções contidas no rótulo e precauções indicadas e fazer a prova de toque, pois pode existir a alergia do produto. As indústrias, elas dão um prazo de validade para um determinado cosmético. Até ali, foram feitos testes, foram feitos o controle de qualidade. Até ali, a indústria garante os benefícios daquele produto. A partir do momento que venceu aquele prazo, aí ela não se responsabiliza mais. Aí pode estar causando algum tipo de malefício para a saúde da população. Como exemplo de mulheres vaidosas e cuidadosas, Miriam Mardones e Kátia Patrícia têm total atenção nos cuidados com a validade dos produtos. Toda vez que eu vou usar algum produto, que eu vou comprar o produto, eu costumo olhar na embalagem, no fundo da embalagem, para ver se está dentro da validade, porque eu não quero colocar a minha saúde em risco, que eu sei que é prejudicial à saúde. Tem muita gente que acha que os cosméticos não vencem, principalmente maquiagem. Maquiagem vence sim. A Operação Fim de Ano da Polícia Rodoviária Federal foi prorrogada até a noite de hoje. A determinação do Ministério da Justiça objetiva a garantir a segurança dos usuários das rodovias federais. Em todo o país, o fluxo de retorno para as cidades após as festas de Réveillon ainda está intenso, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O balanço da operação realizada no estado do Pará será divulgado amanhã a partir das 10 horas na sede da Superintendência Regional. Em janeiro, as promoções atraem milhares de consumidores que aproveitam os preços menores para comprar mais. E muita gente acha que pagando menos por um produto não tem direito de reclamar. A verdade é que mesmo que o consumidor compre na liquidação, o lojista tem a obrigação de efetuar a troca da mercadoria em caso de defeito. As festas de fim de ano acabaram e sobrou muita mercadoria nas lojas. É hora de liquidar. As ofertas são tentadoras, até 50% de desconto. Difícil resistir. São o resto de liquidações, né? Aí acaba sendo que estores, assim, são mais variados. Compensa comprar, assim. Vale muito a pena porque às vezes você compra até com 70% de desconto. Então vale a pena. Estou aqui procurando alguma coisa que me interessa, né? Não é assim? Aí achando tem que comprar, é claro, né? Mas você sabia que mesmo comprando em liquidação, o produto tem garantia? De 30 dias para bens não duráveis, como roupas e calçados, e de 90 dias para bens duráveis, como eletrodomésticos. Esta garantia pode ser ainda maior dependendo do fabricante do produto. Já os defeitos em peças de mostruário devem ser informados ao consumidor para isentar a loja da obrigação de troca ou reparo. E uma dica, para valer a pena comprar em liquidação, só pagando à vista. O que o consumidor deve estar mais atento? Primeiro, ele não deve usar limite de cartão de crédito ou de cheque especial para fazer compra em liquidação, porque os juros são altíssimos. Ele não deve fazer financiamento para fazer essa compra. E ele não deve ser aconselhável, ele comprar material de mostruário, que é muito comum nessa época. Por quê? Porque o material de mostruário é praticamente um produto usado, porque as pessoas testam aquilo exaustivamente. Motoristas de Belém devem ficar atentos, porque a partir de hoje, a Rua dos Caripunas, no trecho da Avenida Alcino Cacela, até a Avenida José Bonifácio, passará a ser mão única no sentido Jurunas São Brás. A repórter Carolina Guimarães tem mais detalhes. A mudança acontece na Rua dos Caripunas, no trecho entre as avenidas Alcino Cacela e José Bonifácio. A alteração, realizada pela Companhia de Transportes do município de Belém, visa dar mais fluidez ao trânsito e garantir a segurança do pedestre. Nesse trecho entre as avenidas Alcino Cacela e José Bonifácio, já existe sinalização, mas nestes primeiros 15 dias, agentes de trânsito estarão fazendo orientação dos motoristas. E quem for flagrado na contramão não receberá multa nestes primeiros 15 dias. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Até o dia 9 de janeiro, será possível fazer descontos no pagamento do IPVA de carros com finais de placa 01 a 31. O pagamento integral do IPVA, dois meses antes do prazo final do licenciamento, oferece benefícios. Os descontos são de 15% do imposto para quem está há dois anos sem multa, 10% para quem não recebeu multas no último ano e 5% nas demais situações. O proprietário tem ainda a opção de antecipar o pagamento do IPVA em três parcelas com desconto. E você acompanha a seguir. Trabalhadores temporários sonham em ficar no emprego e cultivo agroflorestal contribui na recuperação de áreas degradadas de Rondônia. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Foi divulgado hoje os detalhes da viagem de Bento XVI ao México e a Cuba programada entre os dias 23 a 28 de março deste ano. A primeira etapa da viagem será ao México, no estado de Guanajuato, que fica ao norte da capital mexicana. O Papa será recebido no aeroporto de León pelo mandatário do México, Felipe Calderon, e pelos membros da Conferência Episcopal Mexicana. Durante sua visita, estão previstos o encontro com o presidente mexicano, a visita aos fiéis e a Catedral de León. No dia 26, o pontife será a Santiago de Cuba. Em sua chegada, Bento XVI será recebido pelo presidente Raul Castro e por membros do Episcopado Cubano. O Instituto Nacional de Meteorologia confirmou a frequência de chuvas mais rigorosas na região metropolitana de Belém a partir de hoje. Com o aumento da frequência de chuvas e aumento da umidade relativa do ar, a temperatura poderá cair em até 4 graus. Segundo o Instituto de Meteorologia, choverá todos os dias na região metropolitana de Belém durante o mês de janeiro. As chuvas serão mais prolongadas, podendo durar até 6 horas consecutivas em alguns dias, com intervalos entre chuviscos e chuvas mais intensas. O tempo ficará nublado no decorrer do dia das 12 às 15 horas, evoluindo para chuvas no final da tarde ou início da noite. No litoral do estado, as chuvas serão longas, mas não todos os dias. No sul, as chuvas serão de forte intensidade nos primeiros 15 dias. A previsão é de manhã ensolarada em todo o estado. A Amazônia vai ganhar um santuário em frente ao Rio Negro, o Santuário de Nossa Senhora da Amazônia, que será localizado na zona oeste de Manaus. A padroeira do santuário foi idealizada com características da cultura da região amazônica. Intitulada Nossa Senhora da Amazônia, a representação da Virgem foi feita por uma artista local e escolhida através de um concurso nacional realizado pela Arquidiocese de Manaus. O Conselho Nacional de Trânsito adiou para abril a exigência de placa refletiva para veículos. O prazo começaria a vigorar ontem, mas foi adiado para 1º de abril. Também foi adiada para o mesmo período a exigência do aumento da placa das motos novas ou das que forem transferidas de município. A altura das placas deve passar de 13,6 cm para 17 cm e o comprimento de 18,7 cm para 20 cm. O objetivo em ambos os casos é melhorar a fiscalização. Atualmente, as películas refletivas são facultativas para os veículos e obrigatórias para as motos. O período de Natal passou, mas o contrato de muitos funcionários temporários vai até janeiro. Com o fim deste tempo de experiência, o sonho de muitos é continuar trabalhando. Tiago tem na ponta da língua o que precisa para ser efetivado. Dedicação em primeiro lugar, né? E procurar sempre estar espelhando em alguém que já está há mais tempo na empresa, né? Este é o objetivo de muitos, mas apenas 20% dos 147 mil contratados para o Natal devem continuar no emprego, segundo a Associação Brasileira de Trabalho Temporário. É uma chance muito grande para quem entra no mercado como temporário de adquirir aquela experiência necessária para depois ser um profissional qualificado. Para Sérgio, novas vagas podem surgir com a renovação do quadro de funcionários nas empresas. Observar um trabalhador temporário que mais se destaca dentro da equipe e observar aquele trabalhador efetivo dele que já está há alguns anos até dentro da própria empresa dele e fazer a substituição. Cerca de 70% das vagas de empregos temporários desta época do ano são ocupadas por jovens que, em sua maioria, passam pela primeira experiência profissional. Se dá bem nas vendas em uma loja como esta, pode ser a prova necessária para ingressar de vez no mercado de trabalho. Nesta loja de materiais esportivos, em São José dos Campos, interior de São Paulo, foram contratados cinco temporários e o gerente já está de olho nos futuros empregados. Geralmente a gente reserva mais ou menos 30% do quadro de funcionários para esses extras, né? Porque eles chegam com muito gás, muita garra, nem vontade de vender. Joyce vai para o quarto mês de contrato efetivo. Sobreviveu ao período de experiência e agora ajuda os que chegam. Na verdade, eles entram já meio na dúvida, né? Com receio, porque eles entram no maior movimento do comércio. Então, assim, a gente tenta procurar ajuda. E se o fim do contrato temporário não significar o início do emprego efetivo, a dica é não desanimar. Começam hoje as inscrições para o processo seletivo técnico 2012 do Instituto Federal do Pará. Serão disponibilizadas 440 vagas aos cursos de educação profissional técnica de nível médio, entre técnico e informática, edificação, saneamento, hospedagem e agropecuária. O prazo de inscrição encerra no dia 31 de janeiro e só podem ser feitas pela internet no site www.santarém.ifpa.edu.br. A prova está agendada para o dia 12 de fevereiro. A previsão é que o ano letivo comece no dia 9 de março. E as inscrições para o ProUni começam no próximo dia 14. O prazo termina dia 19. Os candidatos devem se inscrever pelo site do programa. A oferta para o primeiro semestre de 2012 são 195 mil e 30 bolsas. Com a oferta do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, de 108 e 550 vagas em instituições públicas, chega a mais de 303 mil o número de oportunidades de ingresso no ensino superior para candidatos que fizeram o Enem em 2011. E um projeto incentiva o cultivo agroflorestal na recuperação de áreas degradadas de Rondônia e valoriza a produção agrícola familiar. Poder cultivar lavouras de café, cacau, feijão, mandioca e todo tipo de fruta sem que haja degradação do solo e ainda melhorar a produtividade aumentando o seu lucro são os principais atrativos do sistema de cultivo agroflorestal que está sendo aplicado nesta propriedade. Uma parceria entre o projeto Padre Ezequiel, o Instituto Federal de Rondônia e o IFRO e o proprietário João Carlos pretende recuperar algumas áreas degradadas e ainda proteger a lavoura de café com barreiras de mudas de essências florestais produzidas pelo IFRO. Nós estamos fazendo dois sistemas de plantio. Um é uma barreira que vai proteger essa área de café ao qual a proteção vai vir tanto pelo excesso de insolação como também por causa do vento que o vento em algumas culturas faz a produção cair até 70%. E a outra área que nós vamos trabalhar é a área de mata ciliar. Nós estamos fazendo uma recuperação de uma área de mata ciliar que ficou degradada para que ela proteja o rio que passa por essa propriedade. De acordo com Martiliano, filho do proprietário do sítio Santa Rosa, essa técnica agroflorestal já é aplicada há 25 anos, trabalhando em sistema consorciado entre espécies agrícolas e florestais. O agricultor destaca os resultados obtidos com esse meio de cultivo. O café em si tem uma diferença entre um ano e o outro, variado de 10 a 15 sacas por ano, né, de diferença. Então, isso evolui muito. A forma de trabalhar o feijão é trabalhar com a mucuna, que seria a leguminose. A gente planta a mucuna e roça ela no período de março e planta. Faz o plantio do feijão, só. A gente só planta e depois vai colher. A gente não precisa de usar produto químico de forma alguma. Além de colaborar com o conhecimento das pessoas sobre essa alternativa sustentável, o projeto também serve como aprendizado prático para os alunos do Instituto Federal. Está servindo para mostrar para eles, na prática, como funcionam os processos de recuperação de áreas degradadas, o enriquecimento de florestas secundárias, e também a utilização das próprias mudas que eles produziram lá no campus do nosso Instituto. As mudas plantadas na quarta-feira são produzidas pelos próprios alunos por meio do Núcleo de Estudos em Agroecologia, o único em Rondônia, coordenado por Rodrigo. Esse núcleo é uma parceria com o Ministério da Educação, Ministério da Agricultura e Ministério de Ciência e Tecnologia. A futura técnica, Lindsay, conta da sua experiência no campo. Na teoria, acho que é uma coisa, e no campo é uma coisa muito diferente. Então, apesar de eles não serem informados como nós seremos, a experiência que eles têm é muito interessante. Eu acho que por isso é muito interessante a gente conversar com o pessoal do campo, porque eles passam uma coisa que curso nenhum vai te passar. Então, são técnicas básicas, mas muito interessantes, que a gente vê mesmo com uma aula dessa. A região central do estado de Rondônia tem comprovado que a agroecologia é muito mais viável para a agricultura familiar do que a monocultura ou simplesmente a pecuária. A gente consegue produzir alimentos, a gente consegue preservar o meio ambiente, a gente pode só entrar numa propriedade de um produtor agroecológico e de um produtor convencional que a gente já sente as diferenças, né? Desde o não uso do veneno ao manejo com a floresta e com o ecossistema num todo. Esperamos que a sementinha brote, germine e cresça com todo o vigor que a região amazônica tem, que a gente sabe que tudo que se planta aqui cresce. Então, a gente tem que realmente mostrar que dá para fazer diferente e não apostar só na pecuária. Nazaré Notícias fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! A gente se encontra amanhã na próxima edição.